Maria João, que vem do Luso, especialmente para jogar no Vanguard Stars, diz-me lá, como é que é o Luso? É fixe, é bonito, eu gosto. Ah é? E então lá no Luso, como é que te preparas para vir jogar? Nos treinos. Como é que treinas? Conta-me um bocadinho mais. Ah, eu jogo tênis. Ah, olha que é, eu jogo tênis. Mas costumas bater muitas bolas, corres muito, explica mais um bocadinho. Ah, nós batemos bolas, fazemos exercícios de corrida, é isso praticamente. E jogas todos os dias? Sim. Ah, estás a ver, já me estás a contar mais histórias. Então olha, tu vengas para aí três ou quatro vezes, porquê é que continuas a vir ao Vanguard? Porque eu gosto, é fixe. Fazes novos amigos? Sim. Mais ou menos, não é? Às vezes. Mais ou menos, sim. Muito bem, muito bem. E como é que te comportas em campo? Conta-me lá. Tenho fair play. Boa. O que é que é isso, ter fair play? É... respeitar o adversário. Olha, muito bem. É muito importante, não é? É. E mais? Não parte raquetes. Olha, senão sai caro lá para o pai, não é? E para a mãe? E também não é uma boa atitude. É. E mais? E já chega? É, sim. E pronto, e divertes-te? Sim. É? Estás a ver ali, o pessoal está lá atrás. Está ali dentro. Vamos lhes dizer, porque é que eles têm que vir, porque nunca vieram ao Vanguard, porque é que têm que vir ao Vanguard 2024? Pode ser? Então vá, diz lá, porque é que eles têm que vir. Porque é fixe, é divertido e podes fazer novos amigos. Venham ao Vanguard Stars 2024. É. Venham. Obrigada. Obrigada.